Quais são os principais erros que você observa quando o assunto é preparação para TAF? Por exemplo, o Maral já perguntou aqui, é necessário fazer musculação para se dar bem no TAF? E eu já imagino que um dos erros é o cara focar só na musculação e esquecer de fazer a prática mesmo dos exercícios. Mas o que você pode dizer aí já para a gente bater os principais erros para a galera? E os principais erros, na minha opinião, já pegando a pergunta do nosso camarada aí, é o camarada treinar de forma não específica. Esse é um erro que costuma levar o camarada para o barro. Ou seja, o camarada, um exemplo, o camarada quer treinar a barra, mas ele nunca encosta na barra. Ou seja, você não vai melhorar na barra. Você pode fazer o que você quiser, você pode treinar a musculação, você pode treinar o que for. Mas qual que é o exercício? Barra. E no treinamento físico, a gente tem um princípio, que é o princípio da especificidade. Que se você quer fazer aquilo, ou algo muito próximo daquilo, que você consiga transmitir aquele seu ganho para aquilo que você pretende fazer. Então, um dos pontos principais é esse, o camarada treinar sem ser de forma específica. Um outro segundo erro muito comum, que eu observo também, é o camarada deixar para se preparar nas vésperas. O camarada estuda um ano, às vezes mais de um ano, ou seja, o camarada está dois anos estudando, e ele acha que, e nem ele acredita que ele vai passar. A minha opinião é essa. Ele não acredita em si mesmo, não acredita que vai passar. Então, ele não treina. Ele fala, eu vou estudar, não vou perder meu tempo treinando, porque não sei, eu acho que eu não vou passar. Só pode, porque o camarada deixa para treinar em cima da hora, e o nosso corpo, ele precisa de tempo. Por mais que você queira muito treinar, por mais que você fale assim, eu vou treinar agora até meus braços caírem, mas o seu corpo precisa de tempo para se adaptar àquele exercício, àquele treinamento. Então, se você não tiver tempo para adaptar seu corpo àquele exercício, você pode treinar o que você for. E a principal consequência desse excesso de treinamento com pouco tempo é o quê? É uma lesão. E se o camarada, às vezes, por exemplo, estava fazendo três barras com dificuldade, aí ele pega e fala, passei na prova, falta um mês, vou treinar agora até me matar. Aí ele pega e tem uma lesão. Então, aí, ou seja, nem as três que ele estava fazendo, ele consegue fazer mais, porque ele vai ter que ficar parado. Se ele fica parado, ele perde o condicionamento. E, muitas vezes, o camarada tem até dificuldade de próximo da prova estar 100%. Então, esse é o segundo erro, o camarada não começar a se preparar antecipadamente. E um terceiro erro, que é muito comum, é o camarada treinar o que ele é bom. É muito comum. Porque é muito fácil você treinar o que você é bom. Aqui te dá prazer. Os três erros que você falou até agora eu cometi, pô. Aquilo engana o seu cérebro. Você dá um feedback positivo. Olha, tô bem. Viu só como eu sou bom pro seu cérebro. Você se engana. E aí você fica sempre fugindo daquilo que você é ruim. Porque aquilo é ruim. Você se sente frustrado. Você quer fazer três barras. Subo na barra, não consigo. Ou seja, se o camarada não tiver a mente no lugar, se ele não tiver foco no treinamento dele, se ele não tiver seguindo um cronograma, um plano, se ele não tiver nada traçado pra ele, ele realmente vai sentir um pouco de frustração. E aí ele tende a correr o quê? A treinar o que ele é bom. Ou seja, não adianta o camarada chegar lá no treche correndo 4 mil metros em 12 minutos, se ele não faz três barras. Não adianta ele chegar lá fazendo 20 barras, se ele não faz a quantidade de flexão, não faz a quantidade abdominal. Ou seja, o exército não quer o Hulk. Ele não quer o Hulk. Ele quer aquele camarada aprovado no exame intelectual e que consiga fazer pelo menos os índices. Só isso. Então, o camarada tem que focar no que ele é fraco. Ele tem que focar no que ele é fraco. Se o camarada faz isso nos estudos, por que ele não pode fazer isso no TAF? Se ele estuda mais aquela matriária que ele tem mais dificuldade, por que ele não faz isso no TAF? Então, esse aí eu acho que, na minha opinião, são os três erros aí que afunda o camarada, que ele faz ele acreditar que vai passar, chega lá na hora, não passa, e aí acaba se frustrando, desistindo. Porque eu acredito que é mais fácil o camarada retornar, tentar de novo buscar aquele sonho dele, se ele reprovar na prova teórica do que na prova física. Porque o camarada está lá, ele entra na SpaceX, ele vai para lá, ele vai para lá. Então, ele sente aquele... É um alto e baixo muito grande. O camarada sai do pico de felicidade para um pico de tristeza. Então, eu acredito que realmente seja mais difícil o camarada se levantar dessa queda e buscar de novo o sonho dele. Show. E você falou aí os três erros que você falou, eu cometi durante a minha preparação para o TAF da SpaceX. Eu sempre gostei muito de correr, então eu só corria, não fazia as outras coisas. E deixei para treinar efetivamente com pouco tempo, faltando pouco tempo. E uma coisa muito real que você falou, por mais que eu quisesse, ah, faltam dois meses para chegar à prova, ah, eu vou fazer mil barras todo dia aqui, não tem como. Chega uma hora que você faz ali e você não consegue mais fazer nada, então acabou, não tem mais o que fazer. O corpo tem o seu limite. Tchau. E aí Se inscreva no canal.